Quem pode estar, quem pode estar, quem pode estar ou menos ali Ele é, ele é, ele é, ele é Ele é, ele é, ele é, ele é 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 Ele é, ele é Ele é, ele é, ele é Ele é, ele é Ele é, 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 ele é Ele é, 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 ele é Ele é, ele é, ele é Ele é, ele é, ele é Amém. 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 ... ... ... ... ... He knew that today there was going to be a very big service to bless the service of God. Então, a igreja, vamos ser feitos. A igreja, que vocês estão me torneando a casa. A igreja, a igreja. A igreja, a igreja. A igreja, a igreja, a igreja e a igreja. A igreja, a igreja. A igreja, a igreja. A igreja. Can we stand on our feet? Yes, Lord, I thank you for the wonderful time you allow us again to be in your presence this afternoon. Thank you, Daddy, because this is the day that you have made and will rejoice and be glad in it. This is the moment today the whole world is celebrating the resurrection of Jesus. Father, I thank you because as we come in your presence, you celebrate the life that you gave yourself as a living sacrifice. You accept to leave your throne in heaven. You accept to die so that I can be alive, so that my father can be alive, so that my sister can be alive. That's why, Father, before anything else, we say thank you. We say thank you. We say thank you. In actually, they say, hey, share. In today, they say, asante. In Ligala, we say, madonna, ming, it's ambe. Mercy, Sarah. You are worthy of all praise. As I stand on the altar to open the service of today, I pray that the heaven be opened in Jesus' name. I command the heaven be opened in Jesus' name. I command the angels of God to fill this room within the power of the Holy Ghost. I command the Holy Ghost to be at work, even the one who's leading us in prayer, even the musician. Let everything, Lord, in this place be a God in your way. I stand against any power of darkness, any power of hell, any demons, any man who transform himself as the angel of light, but is the angel of devil. I stand on the reverse, any power of darkness, against the service of tonight. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, I lift your name high. I give you praise. That's why me and my brothers and sisters, we put our hand together. We magnify your name. We magnify your name. Amém. 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 Deus te abençoe. 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 Amém. Ele regressa todos os dias O que Deus estava fazendo Jesus Mas todos os dias Ele levou Jesus a morrer Aleluia! Aleluia! Nós temos a nossa vitória Jesus foi na bengoni Jesus foi na bengoni Ele disse que ele não tinha que ir na bengoni His last words tell him to his disciples Before he left to go He said I've gotten all the power On heaven and on earth Alleluia 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 My Bible says Alleluia 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 O que é que são nós? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Mas o que você pode fazer isso, não é? Deus te abençoe. Amém. 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 Saia e diga, Caio o tempo, Que supor com si tem bom. Aleluia! Aleluia! Quando é sozinha, Jura e com! Jura e com! Agradeço! Joaquim! Oh, eu acompanho! Amen. Amém. Sim. 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 Sim, 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 sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim.